Numa ação conjunta, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros conseguiram encontrar o corpo de Eric Johnny Pereira Borges, de 16 anos. Ele estava desaparecido há 11 dias. A família já esteve ali no local, reconheceu através de objetos e roupas que realmente o cadáver se trata de Eric Johnny Pereira Borges. Apesar do reconhecimento da família, o corpo foi encaminhado ao IML para ser identificado oficialmente. As mãos estão bem preservadas, então provavelmente vai ter como ser feita a identificação pela impressão digital e será feita hoje mesmo aqui no IML de Anápolis. O identificador provavelmente vai tentar ver se é possível, mas pelo que a gente pôde ver aqui, a pele está bem íntegra. Acredito que vai ter como ser feita via impressão digital aqui mesmo. Uma prima que preferiu não se identificar disse que a família não sabe ao certo o que teria acontecido. Essa briga, ele deve ter se encorajado por causa dos colegas que estavam juntos, né? Que foi várias pessoas que brigou no dia da briga. A gente não sabe a motivação, mas só sabe que ele estava junto nessa discussão que teve. Nos depoimentos, os suspeitos disseram que dois grupos de amigos estavam no bar e depois de uma discussão, aconteceu uma briga generalizada. Dois dias depois, Kleber, Igor e Rainer foram atrás do Eric e decidiram se vingar. A vítima, junto com outras pessoas, discutiram com os autores, saiu correndo atrás deles, parece que eles ouvem umas agressões. E em razão dessas agressões, no domingo eles decidiram, juntamente com o Kleber, tirar a vida da vítima e acabaram levando o corpo do local e abandonando aqui nessa redondeza. Um dos suspeitos do crime, Kleber Fernandes, morreu no último fim de semana num acidente. Os outros dois suspeitos já foram ouvidos e ajudaram a polícia a encontrar o corpo da vítima. A balada, a família comenta que Eric estava muito calado e revoltado com a morte da mãe, que foi enterrada como indigente há três meses na cidade de Morrinhos. Ele era um menino calmo, tranquilo, não era de ficar brigando, nem discutindo com a gente. Ele era super tranquilo. Ele era um menino calmo, não era de ficar brigando.